Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiânia do canal, bem-vindo a mais de vir no canal, hoje eu vou mostrar uma técnica super top, hoje eu vou mostrar para você como você pode enraizar três espécies, que eu consegui enraizar três espécies de frutifras, eu consegui enraizar com essa técnica o abacateiro, consegui enraizar a goiabeira e a mangueira, é super fácil, basta você se locomover da sua residência, do seu local, ir até uma farmácia de manipulação e pedir para você, pedir para a pessoa lá o ginseng coreano, porque assim, eu tomo esse ginseng, eu faço, né, antes das minhas refeições, eu tomo uma cápsula dessa, né, do ginseng coreano, nessas cápsulas tem 300 mg, ó, miligramas, vou mostrar aqui para você, ó. O vídeo fica um pouquinho mais comprido, mas é super chique demais, eu uso duas cápsulas dessa, com 300 cada 600 mg, né, num recipiente igual esse aqui, ó, não precisa ser maior, você pode fazer até em um copo, né, desse, ó, um copo desse, ó, um copo plástico, você só faz um orifício, né, e usa ele, não precisa ser assim, se você tiver um assim, você pode usar também, e aí a gente faz o que? A gente vai fazer assim, ó, a gente vai abrir essa cápsula, ó, vamos abrir aqui, ó, Daí você vai colocá-lo, ó, usamos uma, e aí a gente vai usar outra, ó, Substrato, você pode usar substrato, terra de barranco, e também você pode usar, é, terra comum, a terra que você tem aí no seu quintal, aí você vai fazer assim, ó, você vai misturá-lo, ó, e vai deixar ele assim por cima, ó, não vai colocar, não vai colocar ele lá no fundo, não, não vai mexer muito, não, porque depois você vai colocar água, colocando a água, ele vai descer pra baixo, depois que você colocar a estaca aqui, ó, você vai molhar a tua estaca de cinco em cinco dias, você vai colocar a tua estaca hoje, daqui cinco dias você vai molhar ela de novo, não vai molhar antes não, porque daí o ginseng, ele vai embora, daí vai escoar e vai embora, daí você vai perder o teu trabalho, aí você vai cortar a tua estaca, ó, daí vai tirar aqui essas, esses, eu tô fazendo com a, com a goiabeira, mas você pode fazer com a abacateira, igual eu falei, ó, o abacateiro tá aqui, ó, ó, goiabeira e a mangueira, ó, ó, vou erguer aqui pra você ver que não tá nada, aqui tá, não tá nada colado não, ó, tá vendo, ó, e aqui embaixo, ó, no pé da tua estaca, você só vai fazer assim, ó, só vai fazer um corte assim, ó, ó, não vai raspar, não vai fazer nada, e aí você vai colocar a tua estaca lá, ó, vai apertar, vai colocar a água, vai deixar a água lá, que a água vai demorar um pouquinho pra escoar, vai colocar a tua sacolinha plástica, e de cinco em cinco dias você vai ligar, vai colocar a sacolinha plástica, ó, e vai deixar lá, daí eu vou mostrar aqui pra você, vou mostrar aqui pra você, ó, a de goiabeira, que a de goiabeira tem bastante casco, como eu fiz a da goiabeira, que eu vou mostrar da goiabeira, eu vou mostrar as outras também pra você, ó, ó, vamos tirar aqui, ó, olha aí, ó, vamos deixar ela aqui, ela tá bem úmida, e eu daqui cinco minutos, a nossa temperatura aqui, tá em torno de vinte graus, né, não vai, ela não vai se desidratar, aí eu vou tirar da mangueira aqui, ó, pra você ver, ó, ó, vamos tirar aqui a da mangueira, olha aí, ó, eu vou trocar de recipiente, vou colocar num recipiente de cinquenta litros, agora, porque agora ela vai subir, e vai embora, e agora eu vou mostrar pra você a do abacateiro, olha aí a do abacateiro, olha como é que tá, ele dá tipo um, um, um nó aqui, ó, e aí começa a sair as, as raízes abaixo, olha aqui que lindo que ele tá, ó, as folhas novas, então é super chique demais, top demais, faça aí no teu local, que você não vai, ter nenhum tipo de decepção, porque muitas vezes, fala, eu já tive, nos meus vídeos aí, algumas pessoas dizendo, ah, não dá certo, mas não é, o problema é assim, muitas vezes você faz em temperatura, né, é super assim, aquecida, né, temperatura acima de, de 30 graus, 28 graus, 30 graus, acima disso, aí você não vai conseguir, muitas vezes, é, como a, a, a goiabeira, ela tem pouca casca, ela se desidrata, e não consegue, você não consegue, realizar o seu, o seu sonho aí, que é, porque assim, ó, é, muitas vezes, eu me decepciono, por quê? Porque você não usa um material correto, né, você não usa um material correto, você deixa de agir, de modo certo, muitas vezes, você acha assim, ah, eu tô fazendo o modo certo, mas não é, então, usa o ginseng, coreano, 300 mg cada cápsula, você vai usar duas cápsulas, né, dá 600 mg, vai usar aqui, vai colocar, tu estaca lá, e vai colocar água, de 5 em 5 dias, né, não use água antes, né, não, não rique antes, porque daí, você vai jogar teu, teu, é, ginseng fora, então, use, é, de 5 em 5 dias, com 5 dias, ele já tá, a planta já começou a absorver ele, e daí, você já não tem mais perda da tua estaca, então, é mais ou menos por aí, então, espero que vocês tenham entendido, né, e, um abração aí, fique com Deus.